Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje eu estou estoico. Não histórico, não histérico, estoico. Episódio de hoje, Júlio César. De William Shakespeare. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma peça de teatro. A peça Júlio César. Com tradução e notas de José Francisco Botelho, prefácio de Harold Bloom. Publicação da Penguin Classics, aquela coisinha maravilhosa, de 2018. E a gente começa, então, falando um pouquinho. Até mesmo porque a gente quer retomar aqui outras leituras de Shakespeare. Então a gente vai só falar um pouquinho daquela pitadinha, aquele gostinho de quem é William Shakespeare. Ele dispensa apresentações, mas a gente vai apresentar mesmo assim porque é bem o nosso tipinho. Ele é conhecido por ser o dramaturgo mais importante e influente da história e um dos grandes escritores de língua inglesa. Ele nasceu em 1564, falecendo em 1616, aos 52 aninhos de idade. Teve muita fama na época que ele viveu, mas a coisa explodiu mesmo para o mundo, assim de saber quem é Shakespeare, no século XIX, durante o período vitoriano. Quando surgiu quase um culto ao Shakespeare que foi até chamado de bardolatria. Olha só que coisa interessante. O que nos cabe nessa rápida introdução é dizer que ele pesava a mão na construção da identidade dos personagens. Isso foi feito de uma maneira tão competente que várias falas das peças dele são amplamente conhecidas pela população em geral e por muita gente que nunca nem entrou num teatro. Vê a importância de um camarada que escreveu na virada do século XVI para o século XVII, que está tão entranhado ainda na cultura geral da população. Não só na cultura inglesa, mas na cultura mundial, né? Trazendo muitos elementos. E é incrível. Essa peça é incrível. A gente já vai começar falando dela porque pessoas que nos ouvem. Tem muita coisa aqui. Muita coisa para ser dita. O que trata a peça Júlio César? Basicamente da morte do César. Se você não sabe, Júlio César morreu. Ó o spoiler aí, histórico para você. De qualquer modo, a gente tem aqui o início dessa obra, a gente está falando da edição da Penguin, com o prefácio do Harold Bloom. Quem não conhece Harold Bloom, dá uma googlada aí porque ele foi um importante crítico literário. E fãzaço do Shakespeare. Ele tem obras e obras e obras sobre o Shakespeare. E quando a obra não é sobre o Shakespeare, ele dava um jeitinho de colocar o Shakespeare no meio para fazer a comparação dele. O que o Harold Bloom vai dizer? Ele vai comentar um pouquinho da questão do Brutus. Ou Bruto, como está aqui a tradução na Penguin, nessa edição da Penguin. O Harold Bloom vai dizer que Brutus, ou Bruto, estoico, não inveja o esplendor de César, mas teme o poder ilimitado, mesmo quando exercido pelo responsável e racional César. Ou seja, ele vai analisar esses personagens, ele vai dar uma analisada, assim, pelas outras coisas que eu já li do Harold Bloom. Ele vai fazer uma coisa bem por cima, não aprofundando tanto na obra, assim. Mas ele vai levantar algumas questões interessantes de serem lidas. Algumas questões. Com outras a gente nem precisa concordar com tudo, não é mesmo? De qualquer forma, a peça, como a gente mencionou antes, trata da morte do César. Mas não só, porque o que importa aqui, além da morte do César, é a presença do César, é a continuidade do César. É o César eternamente, forever. O César, ele tem o ápice, que é a sua morte no texto, mas aí a gente tem outras questões que vão levando, assim. E acaba sendo o personagem principal, digamos assim, o Brutus, o queridinho do César, o homem de confiança do César. O César jamais esperaria que o Brutus fosse um dos líderes da sua morte. Não é uma pessoa que ali fez todo um estratagema para matá-lo. Conta Plutarco que quando César viu que Brutus estava entre os conspiradores, ele pegou a toga no meio do atentado e enrolou sobre a sua cabeça para não ver a traição de Brutus. Será que é isso? Será que não é alguma coisa mais dramatizada? Plutarco. Provavelmente. Em outro momento, o Blum vai dizer o seguinte. Bruto tenta em vão fundir-se com Roma e permanece bruto, pois César apoderou-se de Roma para sempre. E aí é uma outra questão de comparação entre a obra do Júlio César com o tempo em que Shakespeare vivia, que era o domínio ali, quem era a rainha era Elizabeth I. Daí ele vai dizer o seguinte. Lembrando Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, o reinado do Henrique VIII foi um pouco complicado, a sucessão do Henrique VIII foi complicadíssima, com o filho que morreu e daí assumiu a Mary e depois deu todo um rolê até chegar a Elizabeth e a Elizabeth resolveu não se casar. Então ela incorporou também esse ser a Inglaterra na sua identidade, assim como a população também via essa identificação de uma coisa com a outra. E é natural que o Shakespeare tenha feito essa identificação. Se a gente for pensar, ah, fala o nome de um imperador de Roma. O primeiro nome que vem na cabeça é Júlio César e ele nem foi imperador. Pois é. Então a gente tem essa relação feita pelo Bloom e outros também críticos literários que falam dessa questão, dessa relação entre o tempo da Elizabeth e Júlio César. Mas não é nada afirmado, até mesmo porque o próprio Bloom vai dizer que Júlio César é uma peça ambígua. De ponta a ponta. A todo momento a gente tem os personagens se confrontando. Gente, essa é uma das belezas da peça. O confronto discursivo, filosófico e emocional dos próprios personagens é muito interessante. Do Brutus, então, é algo assim que a gente tem que ler, reler, analisar aquilo e ficar pensando. O Brutus é colocado como um estoico. Era uma filosofia muito comum no período ali do Júlio César. A gente não vai entrar muito nesse assunto hoje porque há outros episódios que a gente pode falar um pouquinho mais. Falaremos, falaremos. Aguarde, fique ligado no feed da Rádio Caractere. Traremos estoicismo aqui pra você. E daí a gente consegue explicar um pouquinho melhor, aprofundar um pouquinho melhor, inclusive a respeito de quem se filiava a esse modus de pensar, essa maneira de pensar. Mas o que seria esse estoicismo? Retirando um trechinho de um dicionário de filosofia, a gente tem que estoicismo é a ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio. Ou seja, não se estressa com nada. Fulaninho morreu. Oh, morreu. Ok. Segue a vida. Ah, ciclaninho perdeu a perna. Ok, ele usa a outra. E assim por diante. Não se perturbe. Analise logicamente as suas reações, porque nada externo pode te perturbar se você não permitir que isso te perturbe. Isso é o bruto todinho. Na peça do Shakespeare, tá gente? A gente está fazendo aqui uma questão, uma relação com a peça escrita por Shakespeare. Já chegamos na vida do bruto. Aguenta aí. E além do prefácio escrito pelo Harold Bloom, a gente tem um texto do próprio tradutor, do José Francisco Botelho. E ele vai falar um pouquinho, tanto da estrutura da peça, do seu modo de tradução, mas também do conhecimento que a população inglesa tinha na época a respeito do grande acontecimento que foi a morte do Júlio César. E ele vai dizer o seguinte, que para os elisabetanos, o assassinato de César era um dos acontecimentos centrais na história humana. Os relatos dos historiadores clássicos eram estudados nas escolas de gramática. Diversos poetas e dramaturgos ingleses haviam tratado do assunto. Lembrando que a gente está falando aqui de um texto que é um primor em retórica, é uma aula de retórica. Mas voltando ao texto do tradutor. E a figura de César era tão ubíqua que já em 1587, ao aparecer em um poema de John Higgins, o espectro do primeiro imperador quase protesta contra o próprio excesso de fama. Abre aspas. Preciso acaso recitar aqui minha linhagem, minha origem ou minhas ínclitas proezas, por Deus, seria um exagero. Fecha aspas. Então, a principal fonte do Shakespeare, segundo aqui o texto de apresentação, foi Lives of the Noble Grecians in Romanes, de 1579, que é uma tradução das vidas de Plutarco feitas por Sir Thomas North, que, por sua vez, se apoiou na tradução francesa do Jacques Amieux. E, além disso, o tradutor vai fazer algo bem interessante, que é Ok, Júlio César era algo comentado, sabido, entre as pessoas que estudavam gramática, Ok. E daí, o que a gente tem de inovação por parte do Shakespeare? Aí ele vai dizer o seguinte, Tudo isso já o sabiam até os meninos em idade colegial nos tempos elizabetanos. Nas mãos do Bardo, contudo, a antevisão dos acontecimentos se transforma em um recurso que acentua o drama em vez de desgastá-lo. A tática shakesperiana em Júlio César haveria de integrar, séculos depois, a palheta dos filmes de suspense. Nós sabemos, sim, o que está para acontecer. Mas os personagens não sabem. A tensão entre a iminência dos fatos que já conhecemos e as ações dos personagens que os ignoram resulta em aguçado efeito estético, cuja urgência jamais se esgota e cujo vigor não envelhece. E assim nós encerramos o episódio de hoje. É por isso que você tem que ler... Mentira, brincadeira. A gente vai continuar porque tem muita coisa para falar ainda. Até mesmo porque os trechos que a gente está comentando aqui do texto do tradutor são aquele gostinho interessante para que a gente leia a peça com um pouquinho de atenção em determinados aspectos. Não que você, não tendo acesso a esse texto, você não vai conseguir ler. Você vai aproveitar e muito porque a peça é incrível. É realmente algo assim impressionante de ambiguidade, de discurso, de manipulação discursiva e a gente já vai chegar nesse assunto. Tem mocinho e tem vilão nessa peça? Só se for dentro dos próprios personagens. Eita, eita, eita. Ah, eu tô aqui hoje. E ainda tem prenúncio de história, né? Ah, o que nós estamos fazendo aqui no futuro será conhecido de todos. César sabia disso? Tem, gente... Durante a vida. César... Vamos retomar esse... A gente já vai falar do César como personagem, não só como personagem, mas como figura histórica. A gente já vai falar dele. Vamos, então, à peça em si. A gente tem o início da peça, já, a fala de um dos tribunos do povo, dando todo o teor do que iria acontecer. Ele diz o seguinte, arranquemos as plumas do falcão para fazê-lo voar perto do solo, ou César tentará subir aos céus, além do alcance e da visão humana, cobrindo-nos de sombra e servidão. Era a opinião dele. Mas é o prenúncio do que se pensa a respeito de César. Essa construção mental que vai acompanhar Brutus, que vai acompanhar Cássio, que vai acompanhar todos os outros que vão se convencer de que César é um perigo. Cássio era um invejoso. A gente já vai chegar no assunto Cássio. O Cássio, ele tinha um certo recalque. E a gente já vai explicar por quê. Pelo menos, segundo a peça. Tinha, tinha. De qualquer modo, historicamente, tinha também. Então, a gente tem aqui um jogo discursivo em que o tom dos acontecimentos já são apresentados no início. Lá no comecinho, por um personagem que, assim, não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. Ele só dá aquele tom. Olha só o que vai... Ó, César não é tão bom porque ele quer dominar. Bem, e daí a gente tem outros personagens que, na chegada de César, depois de uma vitória, em suas batalhas, ele retorna ali, a Roma, e o povo o exalta. Até tem ali a brincadeirinha de que ele recebeu uma coroa, mas não quis aceitar. Aceitou, mas não aceitou. Aceitou. assim, não aceitou querendo aceitar, segundo o discurso de alguns que queriam, né, apresentar o César como alguém desejoso de poder. E daí a gente tem o vidente que diz para o César, teme os idos de março. E chegando na questão do recalque do Cássio, o Glênio já vai explicar um pouquinho a figura histórica do Cássio, mas, segundo aqui o texto shakesperiano, Cássio teria salvado o César de um afogamento e depois o César o tratou igual nada, igual lixo e não confiava nele. Eu acho que o César estava certo em não confiar nele. Invejoso e mentiroso. Já chegamos lá. E daí a gente tem essa questão do Cássio contando isso para o Brutus e dizendo olha, ele não gosta de mim, olha, olha, tadinho, como eu sofro, pobre de mim. E o Brutus ali já com a puguinha atrás da orelha porque o César quer, olha, o César quer dominar, não sei o quê. E o Brutus ele tem muito essa postura do honrado e do líder. Então as pessoas confiavam tanto nele que o que ele dissesse as pessoas iam seguir. Marco Júnior Bruto. Vamos falar um pouco dessa figura. Para situar quem é esse cara que é central aqui nessa peça? O cara que instigou esses revoltados a esfaquear o nobre Júlio César. Ele era sobrinho do César para começo de conversa. Ele era um político republicano convicto, militar romano de extrema competência. Ele veio de uma família tradicional ligada aos fundadores de Roma e também ao fim do período de reinado e início da República Romana. Então é da história da família dele prezar pelos valores da República Romana. Acontece que Bruto também era sobrinho de um tal Catão de Útica. O Catão foi um político romano conhecido pelo quê? Pela integridade moral que ele tinha, pelo comprometimento com os ideais estoicos que a gente falou e responsável por Bruto, o Bruto histórico também ser vinculado ao estoicismo. Essa influência familiar, não é mesmo? O Catão foi conhecido assim, não tinha como corromper Catão e Bruto se espelhava muito nele. E na peça a gente encontra muito esse modo de tratar o Bruto por parte dos outros personagens. Eles veem no Bruto essa figura honrada, correta, ética, que não vai fazer nada contra alguém simplesmente por maldade. E só fechando o Catão, o Catão era tão oposto ao César e aqui ligando também o Bruto, que quando o César venceu a batalha de Tapso, quase no final da Segunda Guerra Civil de Roma, o Catão se matou. Ele não via possibilidade, ele percebia essa chance de ascensão desmedida do César e ele deu conta. Enfim, no momento da morte de César, o Bruto teria dito, teria dito, repito, sic sempre tiranes ou ainda a frase completa sic sempre revelo mortem tiranes, que seria alguma coisa em português como assim eu sempre tiro a vida dos tiranos. Segundo o Plutarco, segunda citação do Plutarco, o Bruto chegou perto do César no pé do ouvido para falar alguma coisa antes do assassinato, mas se ele falou ninguém ouviu, ninguém sabe e o Bruto não contou para a gente. Não contou para a gente, depois ele fugiu deixando os outros conspiradores no local e o pessoal ficou meio assim, tá, por que ele saiu correndo, nem terminamos de esfaquear o cara? Foram os ideais do Bruto no fim das contas que impediram que o assassinato do César evoluísse para uma matança generalizada de todos os apoiadores do César, tanto no Senado Romano quanto outros líderes e aqui a gente está falando especificamente do Marco Antônio, mas boa parte da população também apoiava o César e daí vai começar a matar, vai matar todo mundo ou vai mergulhar Roma na anarquia? Essa era uma preocupação que o Bruto tinha e apesar de ele ter sido líder dessa conspiração, ele falou para no César, não tem por que a gente continuar a violência. Partindo da questão histórica, explicada agora pelo Glênio, para a questão que está no texto do Shakespeare, a gente tem um momento que é ali no ato 2 em que o Brutus ele tem... Gente, durante aqui o episódio eu vou chamar tanto de Bruto quanto de Brutus, porque a gente está acostumado a chamar de Brutus a vida inteira e enfim. Mas no ato 2, cena 1, a partir desse momento a gente tem toda uma confabulação interna do Brutus com ele mesmo e uma conversa com o Cássio que o convence então de certa maneira porque a princípio o Brutus está convencido também de que o César tem que morrer e até há uma sugestão ali de que o Antônio também deveria morrer o Otávio devia morrer eles queriam matar todo mundo e ele diz assim não, quem tem que morrer é o César apenas o Júlio César e diferente do que acontece historicamente o Brutus não foge simplesmente ele vai até o povo mas a gente já chega nessa parte da peça aqui nessa confabulação a gente tem uma luta mental e discursiva do Bruto convencendo se convencendo de que ele precisa matar César essa parte é incrível de ser lida porque é um misto de emoções confusão mental ele buscando nos exemplos dados pelo Cássio toda uma possibilidade de poder que o César poderia ter e do mal que ele poderia fazer do mal uso que ele faria desse poder nas mãos dele tenha inclusive uma questão da esposa mas a gente tem um trecho aqui bem interessante eu vou tentar pontuar um pouquinho os trechos que pelo menos me saltaram aos olhos que me chamaram atenção na hora da leitura e um dos trechos diz o seguinte isso é fala do Bruto é preciso matá-lo ainda que eu não tenha motivo pessoal para querer feri-lo e depois ele vai dizer assim não vi César jamais ceder as suas paixões esquecendo a razão mas é coisa sabida que a modéstia é uma escada às ambições nascentes o ambicioso olha a escada enquanto vai subindo porém nem bem alcança os píncaros finais a escada vira as costas e olha então as nuvens tratando com desprezo os míseros degraus que usou para ascender será assim com César? talvez a precaução é necessária e assim ele vai se decidindo em ceder ao plano perpetrado pelo Cássio também vou falar mal do Cássio agora rapidinho de novo imagina não podia ficar horas falando mal do Cássio horas ele foi um militar foi tribuno da plebe foi senador romano e era cunhado do Bruto antes desse rolo todo o Cássio foi vencido em combate por César durante a guerra civil hum e depois ali no rescaldo da guerra civil ele viu o César nomear um subordinado dele a um posto superior a um posto que ele queria assumir o que deixou o Cássio ainda mais indignado quem era esse subordinado? era o Bruto o Bruto era subordinado a Cássio e ganhou uma posição maior momento mentirinha eu salvei o César de um afogamento César nadava melhor do que um salmão isso é dado histórico então pode ser que tenha alguma coisa aí me falta registro de época para dizer se Cássio realmente fez um absurdo uma acusação dessa ou se foi uma licença poética dramatúrgica do Shakespeare enfim é uma mentira deslavada e eu vou ficar apontando o dedo para o Cássio sim invejoso mentiroso rancoroso rancoroso dor de cotovelo vagabundo recalcado recalcado desgraça e mais adiante na peça a gente tem a parte em que a Pórsia que é a esposa do Bruto vai falar com ele e diz assim ah querido você está tão mal o que você tem você não está bom mais ou menos assim mas na verdade o que na peça está escrito é o seguinte doente Bruto foge a proteção de um leito agasalhado e vem lançar-se entre os contágios pérfidos da noite provocando o ar impuro e catarroso a agravar seu estado não meu Bruto a mácula doentia está na alma a qual por minha condição de esposa é meu direito conhecer ou seja ela já estava sabendo de tudo que ele estava sofrendo ali de uma certa imposição dos outros de uma certa pressãozinha para fazer aquilo assim como a Calpurnia quando o César está para sair de casa ela diz não querido hoje não vai não diz que está doente diz que está aí mal disposto joga um atestado fica em casa e nada dá certo então a a Pórsia ela vai tentar falar ali com o Bruto e dizer querido o que está acontecendo contigo e é uma das partes belíssimas do texto e ele inclusive vai fazer o Bruto vai fazer algo que a gente fica pensando assim olha só a ambiguidade aqui porque ele vai dizer para ela que ele não pode ser covarde ou seja ela pede para ele jurar jura para mim que vai me contar e ele assim não eu juro mas antes ele tinha falado que jura era coisa de covarde então tem aí já no texto shakespeariano toda essa ambiguidade por parte do Bruto e por isso aquele comentário no começo do episódio onde é que está o mal onde é que está o bem quem está fazendo mal quem é o mocinho porque o próprio César é colocado aqui como alguém muito humano inclusive tem problema de saúde ele é surdo na peça do Shakespeare então a gente tem a apresentação dos personagens de uma maneira muito interessante e que torna essa aproximação provavelmente de quem estava assistindo também muito clara assim é alguém que a gente podia ter conhecido não é alguém tão distante de nós por mais que historicamente seja então tem toda uma questão bem interessante aí e a partir disso a gente tem essa reunião do Bruto com os outros conspiradores para matar César e inclusive o Bruto dizendo que era preciso interpretar um papel juntando aí a peça com o falar de peça com o falar de interpretação com o falar desse processo teatral a gente não pode demonstrar que estamos ali planejando algo contra César então tem toda a questão da morte do César realmente fazem com que ele saia de casa ele não está muito afim ele está querendo ouvir mesmo a esposa dizer ah não eu vou realmente meter um atestado mas aí chega alguém César estão te esperando todo mundo te aguarda né olha lá a pompa te esperando para para te exaltar aí ele assim ah eu vou o que antes ele estava ali meio apreensivo ele esquece e não realmente eu vou porque eu preciso aparecer eu preciso estar lá e daí acontece o que todos sabem que é o assassinato de César vamos falar um pouquinho desse assassinato então o César já vinha implementando mudanças constitucionais em Roma que incomodavam parte dos políticos romanos mais tradicionais mas eram mudanças que agradavam muito as classes médias e baixas de Roma então o povão de uma forma geral apoiava o César e o César trouxe muita coisa que o povão gosta também que são conquistas militares o povão gosta o que o povão gostava na época era ver gente se matando e que eles fossem os representantes dos vencedores era isso que a gente basicamente isso no dia 14 de fevereiro do ano de 44 antes de Cristo ele foi nomeado ditador perpétuo de Roma e aí a gente tem um problema aqui com essa questão de ditador imperador qual é a diferença de uma coisa para outra esclareceremos ditador em Roma significava que ele ainda era considerado um magistrado como os outros mas com poderes mais amplos mais intensos quase irrestritos o cargo era oferecido em situações de grande perigo interno ou externo para Roma ou para acalmar guerras civis ou para garantir eleições ou para garantir julgamentos justos ou seja quando o governo ou a situação de Roma entrava em um certo impasse era nomeado um ditador para desfazer esse impasse e botar as coisas para andar de novo o mandato do ditador era inicialmente por padrão seis meses podendo ser prorrogado ou encerrado antes dependendo da duração de cada crise que gerava essa nomeação para o ditador isso para a época isso a gente não está falando de ditador no conceito mais moderno ditador romano na época do César exatamente esse conceito o caso é que por conta da guerra civil o César foi nomeado ditador pela primeira vez no ano de 46 antes de Cristo com o tempo de um ano em vez de seis meses ele já pegou aí uma extensão acontece que no ano seguinte o próprio senado romano aprovou a recondução dele para o posto de ditador para os nove anos seguintes olha que incrível que merecedor que merecedor era enfim minha opinião agora é assim que a gente pega a opinião a gente vai deixando a gente solta a cordinha e deixa o povo se vai e no ano de 44 saiu a nomeação dele para ditador perpétuo e aí acendeu todas as luzes do pessoal da oposição falou vem cá a gente tem todo um sistema relativamente democrático ou democrático para a época pelo que se entendia democracia para a época camarada foi nomeado ditador perpétuo entendamos aqui o próprio senado aprovou isso e representantes do senado romano estavam questionando esse negócio um pouquinho para frente depois da morte do César esse cargo de ditador foi abolido por uma iniciativa de quem? do Marco Antônio Marco Antônio fez passar uma lei falou acabou esse negócio não está dando certo nomear ditador não tem mais ditador pouco tempo depois a gente vai ver umas mudanças aí para quem tem um pouco menos de conhecimento histórico não se interessa muito pegando a peça parece que ele acabou de chegar da batalha acabou de chegar do triunfo e assim vamos nomear esse homem ditador e vamos dar poder para ele e ele vai ser o rei de Roma foi bem por aí e teve a questão também de fato do oferecimento do diadema que foi oferecido algumas vezes para ele o César aliás quem levou o diadema ainda era o Marco Antônio quem foi lá assim olha está aqui o problema e ele sabia César era um cara safo o diadema era um símbolo real ele aceitar o diadema ele estaria aceitando na prática oposto de rei de Roma e ele próprio não queria isso pelo menos com a informação que a gente tem até hoje porque pelo ponto de vista do bruto de uma família que ajudou a fundar a república romana ver um alguém chegando nesse nível de poder de ser aclamado exatamente podia ser o fim da república então a gente tem como entender o bruto também apesar de que o bruto ter comandado a morte do César foi o fato que encerrou a república romana então com a intenção de proteger a república ele acabou com a república na prática aí a ambiguidade que você está falando desde o início do caráter do bruto é que não é só posta na peça do Shakespeare mas é também da própria história do bruto exatamente então o César demonstrou publicamente que não queria ser rei foi assassinado mas a gente jamais vai saber e se ele tivesse ficado como ditador perpétuo mais 5, 6, 7 anos em vida será que ele não ia assumir o posto de rei se autodenominar imperador o que podia ter acontecido se ele permanecesse então coisas né what if diria o pessoal do inglês é especulação que a gente pode fazer mas e César foi morto atacado por mais de 60 homens esfaqueado 23 vezes e pelo que consta historicamente o único vagabundo que esfaqueou César no rosto foi o Cássio então a gente tem uma diferença aí de posicionamento bruto tinha a princípio um comprometimento com a república era um comprometimento com o ideal dele Cássio tinha um problema pessoal com César por isso também rancor rancor por isso também os golpes no rosto raiva ódio vagabundo intriga vagabundo remorso não remorso não ele tinha rancor é rancor mesmo é recalque recalque é com r e a gente falou do Marco Antônio mas daqui a pouco chega o Marco Antônio é a gente já vai chegar agora no Marco Antônio porque depois da morte do Júlio César e a gente não está passando aqui textinho por textinho porque a gente quer realmente que quem nos escuta leia essa coisa magnífica que é o texto do Shakespeare a gente vai falar agora do Marco Antônio colocado aqui na peça como Antônio é simples assim e ele vai falar com o povo depois do Bruto o Bruto sobe ali numa espécie de tribuninha de tribuna e fala com o povo explicando porque que tomaram aquela decisão de libertar o povo da possível tirania do César esqueceram de perguntar para o povo se o povo queria ser libertado esqueceram pois é e daí o povo como o Bruto também era alguém muito inteligente e muito persuasivo um líder muito respeitado e muito respeitado eles concordaram oh nos salvaram do maldito do malino do César e daí o Bruto vai dizer olha ele não era malino mas ele podia vir a ser e toda aquela explicação e convence o povo e daí ele deixa a tribuna para o Antônio que era quem ia sumir depois do César e o Antônio com várias vezes dizendo mas Bruto diz que era ambicioso diz que o César era ambicioso e Bruto é um homem muito honrado ele sempre vai repetindo isso e a gente sabe que quando as pessoas repetem muito uma coisa aquilo nem sempre tem um fundo de verdade ou melhor aquilo camufla algo que a pessoa quer esconder e com uma manipulação discursiva magnífica na escrita do Shakespeare ele convence o povo de que na verdade o Bruto o Cássio e os outros conspiradores eram traidores e tiranos e começa uma perseguição a esse grupo que tirou a vida do César tudo manipulação discursiva tudo questão de retórica gente é uma coisa para você ler reler e treler aquilo assim é incrível é incrível gente é eu preciso até respirar porque eu fico emocionada respira que eu vou falar do Marco Antônio então Marco Antônio foi cônsul romano por três vezes não era para qualquer um foi mestre de cavalaria do César vou repetir porque eu gosto foi mestre de cavalaria do César entre os anos de 48 e 47 antes de Cristo porque a ênfase o orgulho que a pessoa fala disso porque ser mestre de cavalaria era o segundo posto de maior importância no comando de Roma na época do César e depois na época do Império então primeiro seria o Imperador o segundo nome em comando é o mestre de cavalaria se ele não está no exterior em combate é ele que governa Roma essa é a importância de ser mestre de cavalaria não é o cara que vai lá limpar o estábulo enfim o Marco Antônio serviu com César na guerra civil contra o Pompeu Crassio um parênteses aqui o César o Pompeu e o Crassio não o Cássio o Crassio formaram é outra pessoa é outra pessoa o primeiro triunvirato que era um triunvirato meio informal no outro episódio a gente pode explorar melhor isso a filha do César casou com Pompeu e foi até um casamento feliz o Crassio acabou morrendo na batalha de Carras e é por isso por um erro tático dele que ainda se fala hoje de um erro muito grande ser um erro Crassio foi por causa desse Crassio o Crassio o Crassio errou e virou um erro um erro eterno eterno no vocabulário popular a filha do César acabou morrendo e os dois ainda vivos César e Pompeu viraram inimigos Pompeu acabou esfaqueado por traidores olha só que coincidência e nesse rolo aí da guerra civil o Cássio tinha sido subordinado do Crassio então o Cássio já vem juntando o ranço do César lá de trás recalque recalque depois da morte do Crassio o Cássio se aliou ao Pompeu podia acertar podia ele errou todas as vezes que ele conseguiu voltando ao Marco Antônio agora porque já terminei um pouco de destilar o meu ranço do Cássio limpa o ao veneno meu bem limpa o veneno limpa o veneno fala de Marco Antônio depois da morte do César o Marco Antônio se juntou ao Lépido que era outro militar de grande renome também foi mestre de cavalaria do César ele era mestre de cavalaria na época do assassinato e também essa junção Marco Antônio Lépido e o Otaviano era o terceiro membro que era sobrinho do César e filho adotivo dele e formaram o segundo triunvirato que era um triunvirato mais oficial o Marco Antônio ainda é conhecido pela longa carreira militar se meteu em muita briga o cara era muito bom teve umas besteirinhas no meio teve normal mas no geral ele era muito competente e ele teve um relacionamento com a Cleópatra alguém passando pano para para não expandir muito nesse episódio ok não xingaremos Marco Antônio nesse episódio no momento e ele teve um relacionamento manipulador sem vergonha com a Cleópatra Cleópatra o que? que já era ex-amante do César então a gente vê que talvez rolasse aí um negócio também e também conhecido por ter se matado de burro abrindo de vez o caminho para o Otaviano se tornar o primeiro imperador de Roma por que de burro? ele ficou apavorado quando o Otaviano foi caçar ele no Egito ele meio que combinou com a Cleópatra vamos se matar vamos se matar ele achou que a Cleópatra já tinha se matado e se matou e ela estava esperando para ver os acontecimentos do próximo capítulo ela ficou como assim esse maluco se matou e acabou de depois de ser capturada para não levarem ela os acontecimentos do próximo capítulo para ela não ser exposta no triunfo em Roma ela acabou se matando mas assim é a história que contam é o que contam alguns ele se empolgou mas casou um monte de vezes teve um monte de filho o Marco Antônio e fechando essa curiosidade ele é ancestral direto de alguns nomes do império como Calígula, Cláudio e Nero pois agora então assim também não era uma florzinha até a descendência dele não era toda essa florzinha toda tem essas questões bom essa figura de sem ser florzinha de não florzinha do Antônio é mostrada aqui no texto shakesperiano porque ele faz toda uma manipulação assim que ele faz com que o povo chegue às suas as conclusões que ele quer sabe aquela pessoa que vai te dando indício indício e daí você chega a uma conclusão e você acha que é você que chegou naquela conclusão você marido já passou por isso você lembra que não limpou a pia direito e porque nossa que ideia maravilhosa que eu tive agora eu vou limpar a pia desse jeito porque realmente cheguei nessa conclusão pois é sozinho Marco Antônio faz isso com o povo que tá ali e faz com que eles se revoltem gente a partir daí começa uma caçada a gente não vai entrar muito nessa questão mas nessa parte do texto da peça mas é onde começa uma caçada ao Bruto ao Cássio a todos os outros conspiradores e o final da peça é esse negócio depois da morte do César aquele discurso maravilhoso do Marco Antônio aí é um tal de e fulano e morre e fulano morre e daí uma linha morre não sei o que morre e o Marco Antônio levanta a toga ensanguentada do César o povo vai à loucura e sai queimando as casas dos traidores e faz um negócio e eles fogem fogem perto da Grécia a gente tem que lembrar que é tudo muito dramático tudo tudo muito dramático vão entrar em batalha tem uma simplificação de batalha que também né teatro século 16 por 17 não tem que controlar o orçamento o Cássio leva uma surra do Marco Antônio vê a causa dele desmoronar e pede para um subordinado matar ele só que o Bruto que também entrou em batalha tinha vencido o Cássio agora não só na peça o Cássio histórico se achava tão melhor que o Bruto que o fato de ele ter perdido a batalha ele não passou pela cabeça dele que o Bruto pudesse ter ganhado ele ganhou aí do nada assim como assim morreu como assim se matou e aí o Bruto elegantérrimo o histórico ainda mandou fazer um funeral com honras porque um dos maiores romanos que já viveu porque parará o cara era íntegro só teve um probleminha de ter matado César mas o cara no geral era íntegro é isso que o texto shakesperiano também tenta convencer quem está ali assistindo lendo a peça e mais uma curiosidade paralela aqui é historicamente agora quando o Bruto e o Cássio consolidam as forças dele juntam as legiões no Oriente para lutar contra o segundo triunvirato esse é o momento que o segundo triunvirato já formou já o Marco Antônio o Lépido e o Otaviano essa parte não está na peça tá gente essa parte é história e o Glênio está empolgadaço quando eles vão para a batalha as legiões de um e de outro aclamam Bruto e Cássio como imperadores eles foram aclamados pelas tropas inferno então a lógica pelo menos do Bruto de tirar o César para evitar um imperador o negócio ele mesmo foi aclamado imperador mais uma vez prova que ele acabou com aquilo que ele tentava defender exatamente e também ambiguidade novamente ai é uma peça gente que fica aí a nossa recomendação fortíssima para a leitura e como a gente falou agora teve adaptações do tempo né então questão de juntar muitos episódios históricos em pouco tempo para evitar ficar trocando cenário é isso o tradutor explica um pouco também ele fala um pouco mais espeito então parece que o César chegou num dia já foi aclamado no outro foi assassinato no mesmo e parece que o assassinato a leitura do testamento e o discurso do Marco Antônio aconteceram tudo no mesmo dia não aconteceu tem parte que a gente estranha um pouco mas lembremos que é teatro então Shakespeare coloca casacas ao estilo inglês e não togas alguém fala para o César pega tua casaca e vai lá para o senado ou relógios ah tocou tal hora no relógio está na hora de fazer alguma coisa que relógio criatura e daí um leitor desavisado pode pensar assim nossa que anacronismo esses momentos a gente pensando em teatro é o momento de alívio cômico que a galera no teatro ia chorar de dar risada como assim bater o relógio nove horas e o bruto tem que ir para o compromisso lembrando o que o próprio tradutor mencionou as pessoas conheciam a história de César era uma história conhecida de todo mundo tanto que um livro que era bem conhecido pelos leitores da época são os relatos do César sobre a guerra na Galha que tem tradução aqui no Brasil para quem tiver interesse eu recomendo muito a consciência do César de que ele era uma pessoa que se tornaria imortal por suas ações era tão grande e isso é espelhado na fala dele na peça porque ele fala dele mesmo em terceira pessoa o tempo todo e a gente não pode levar isso como arrogância isso é sagacidade do Shakespeare porque o César escreveu as lembranças na guerra da Galha como se fosse um narrador contando as proezas de César então ele não quis escrever eu sou o bonzão que venci o Vercingetorix eu sou o bonzão que atravessou os Alpes eu sou o bonzão que fez o César ele terceiriza ele fala fulaninho se rendeu a César tal e tal situação César comandou as tropas em tal e tal situação por ser sabido nessa época isso o Shakespeare me coloca César falando dele mesmo em terceira pessoa o que é um recurso incrível de narrativa de bom a gente está aqui exaltando esse texto o tempo todo porque é maravilhoso vale muito muito a pena e terminando essa questão do que a gente queria comentar nesse episódio a respeito de Júlio César da peça do Shakespeare a gente tem algumas curiosidades não é mesmo Glênio? pois é para fechar aqui o episódio até tu bruto dizem que César disse isso ou algo próximo disso no momento do seu assassinato não consta nada consta nada consta no atestado do César e também muito se propaga foi invenção do Shakespeare também não foi não foi aparentemente isso foi uma frase que se tornou comum ali pelos anos 1500 e pouco em algumas peças materiais escritos principalmente ingleses que por ser muito conhecida na época foi usada pelo Shakespeare na peça nem muito do lado de lá nem muito do lado de cá não foi inovação foi ali um enfim não foi nem de César a frase nem do Shakespeare mas tá lá e se a frase é famosa hoje em dia foi pelo Shakespeare não foi por nenhuma outra é porque ele usou uma frase que já era muito conhecida é mas chegou pra nós pelo Shakespeare sem dúvida apesar de não não ter sido invenção no mocinho o carequinha o carequinha de mais sucesso na virada pro século XVII o querido bardo as vezes não tão querido assim mas isso é coisa pra biografia do Shakespeare não pra pra comentarmos agora encerrando então esse episódio da minha parte uma peça maravilhosa curtinha boa pra ler rápida divertida apesar de ser uma tragédia e apesar de rápida é interessante que o leitor preste atenção ali nos meandros discursivos na utilização de determinado vocabulário no uso de determinados recursos pra convencer os outros convencer a nós leitores ou melhor convencer aqueles que estavam assistindo a peça e é uma peça que a princípio não tem heróis nem vilões tirando o Cássio aquele sem vergonha mas tirando ele é gente que tá querendo fazer o melhor é gente que tá cometendo erros é gente que tá tentando acertar o próprio Júlio César tem os arroubos dele o Brutus tá tentando o Marco Antônio tá tentando tá todo mundo ali lutando pelo que acha que é certo menos o Cássio o Cássio é um vagabundo deixando isso o Cássio é o único maligno é deixando isso bem claro eu peço se você ouvinte gostou desse episódio acha que alguém pode gostar também por favor compartilha o link do episódio com a pessoinha e se você tiver interesse em adquirir esta maravilha da Penguin Classics o link da Amazon está na descrição do episódio é isso mesmo muito obrigada pela companhia de vocês sempre aqui com a gente esse episódio fica por aqui lembrando que a gente não termina toda a obra a gente não fala tudo que tinha para dizer até mesmo porque somos só duas pessoinhas aqui comentando uma obra não é mesmo tem muita coisa a ser dita e a gente agradece de qualquer maneira a companhia sempre por aqui por isso aquele aviso de sempre pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima tchau